Fui comunicado hoje de manhã, o ministro Pazuello teve contato com dois coronéis auxiliares dele esse final de semana que estão com Covid. Segundo a informação que eu tenho, ele vai entrar em quarentena e não virá depois amanhã. Essa informação não é oficial, é extra-oficial. Mas já falaram com o vossa excelência. Não, já conversaram comigo sobre isso. Só que eu disse que tem que mandar, eu tenho que comunicar com a excelência. Ele anda sem máscara e não pode vir na CPI. Senadora Elisiane, por favor. Presidente Amar, só lembrando exatamente isso, que vai ser máscara para o shopping e não pode vir para a CPI.